E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se ocorre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá, pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Você falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão, que mano eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo. Vai, 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 vai. Yeah, muito da hora, mas pra o meu peço só atenção. Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção, a comoção. Mas no momento nós temos que saber que as ideias com o cara é outra. Como você mesmo disse no verso, você mano nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse freestyle não é mais do que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender. Seja com o tempo qualquer, mesmo o seu mic, pega a visão. Que nós segue tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão, vou te mostrar como se faz improviso. Esse que é o livre-adito, você nem parece quem tá aqui de dentro. Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história, que vem a hack de dentro. O Mano Brown escreveu um diário, pergunta pra ele se ele foi detente. Mas esse que é a gente que fala, você tá ligado, você tá ligado. Já se é o Tok Tok, quem falou que é um paralelo. Hoje você vira caramelada de sangue. Você tá ligado, é vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo. É o fruto ombro do tio cão. Pra todos nós, tomem cuidado, com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua remissão aí é voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência penética. Mas você fala na vida, você tá ligado, você tá ligado, você tá na vida. Se você quiser ouvir sobre o crime, ir pra TV, ouvir o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima, você tá ligado, nós vai na vista. Nós tá narrando o crime dentro da favela, mostrando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente, eu sei. Só que eles nunca observaram o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, você não é o coiote dele, você é a fuga. E vai sabendo que desse jeito você não salva a vida, você pode mais de uma. Nós é coiote, meu truco, tipo pirata das palmas. Você tá ligado, já deita no chão, melhor botar sua mão para o alto. Você falou que você é o caramelo, só que você não vem ocupar por reto. Você é cachorrinho e nós é coiote pra sobreviver na selva de concreto. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É bom, é a minha segunda final seguida, por isso, sou sereno. Se prepara que eu vou rimar com a minha vida, como se fosse a última, por isso que eu faço assim. Até porque hoje eu vou com vontade e ninguém vai tirar isso daqui de mim. Independente do que você fala, sabe que se é que vacila, pode matar sua fala. Que eu lembro que tá tranquila, por isso que você não entende que hoje você está de abatido. Meu ABD é o caramelo, você não aguenta com o meu rugido. Para de mentira, porque mano, tem hipocrisia. Se quer pagar que vai de rugido, eu vou primar contra mim, você volta e ria. Tá achando que é com uma e sem maldade, se você já tem anemia. Diz aqui pariu, duas final seguida, na duas final, ela sai perdida, sempre apanhando. Não me leva mal, de uma sequência da onde você toma a sua pancada. Sabendo como é que é, mano, eu olho com a sua cara e vejo quanto que é engraçada. Porque sem maldade, sei que a banha do seu corre for da vaidade. Mas não me desfereça, no seu verso tudo foi praude. Você tá mais bem, saque a coroa na sua cabeça. Não, não, na verdade eu não tô perdida, por isso que agora meu manual batida é o laterrão. Independente dessa, batalha é seguida, então eu que vou lutar e dar a serra até o final. E não me lembro se eu perder ou se eu ganhar. Por isso que esse daqui que é o fim. Mas só tem que meu nome e eles vão lembrar, porque vão lembrar que ia ter vindo e nunca desistir. Não vai se desistir, mas não vai ganhar de mim, não ainda. Então tá tranquilo, você pica os olhos e paga de rugir. Ela me botar se ela de cima, tá achando que é da hora. Não me leva mal, vocês podem reagir. A rima sendo boa, sendo ruim, é por você que tá. E eu não tô falando pra vocês que tá pra mim. Ai, parceiro, eu acho que ele não é ligeiro e nunca escutou o marechal. Ai, neguinho, não preciso pedir barulho. Eles fazem barulho porque isso é real. Eu vou atender, deixa aqui na vida. Por isso que agora eu vou atender, não é à toa. Se você quer um barulho nessa patéia, bota suas caras e manda uma rima boa. Eu vou atender, você tá aqui, eu tô à toa. Mas na moral, ele gosta da luna porque isso é real. Realmente, um verso do marechal. Enquanto você acha que é boa, fica lá em mano com os versos de outra pessoa. Não tem problema, um verso foi falha, o alto de mano, seu verso foi à toa. Você acha que é boa ser o mesmo, mas no final de tudo o meu mano, uma rima é louca. Eu não falei que sou boa, por isso eu não tô à toa. Você falou que sou boa, saiu com sua boca. Você acha que é fina, polindo o que? Agora mano, eu tô mentindo? Até porque você apanhou, de repente o cachorro, o carameu tá latindo? Porque cachorro late, gato ria, você diz que rima. Não, mas não segue tranquilo porque sabe que é mina, mas em perigo eu vou passar por cima. Faça sua coroa e não leva a mal, porque você não mandou uma rima boa. O único verso nesse round que arrancou o grito foi seu, mas é verso de outra pessoa. Aí família. Eu tenho que nem o peso do bicho, cê sabe cê não arruma nada. Esse round foi só pra esquentar, foi só pra dar uma balanceada. Só pra você achar que você não é o reizinho, você chegar no sapatinho. Pra você ver que não há de mais ter monstrão, se você viajar sozinho. Porque você fica na mesma, sempre achando que é o melhor, sempre achando que é o monstrão. E eu te desmembro, porque eu comecei com suor, comecei com disposição. Pode vir pra cima, meu bem, se você tá achando que só tu quer o trem, é o improvisado. Esse é o Prado, RJ tem folgado, só que São Paulo que tem também. Tô falando pra você como é que eu mando o clima. RJ tem folgado, RJ tem bandido, RJ tem uma porrada de rima. Muita rima. Você falou que eu me acho, meu mano. Ah, Prado. Para de caô. Você que se acha, eu não me acho, eu sou. Essa é a diferença do bagulho aqui. Ficou o pato do verso, gritando pra caralho. Ficou falando um monte de moça, mas eu vi, meu parceiro, que você não fez seu trabalho. Você vai ver como é que é o bagulho. Como é que eu aumento o clima. É a balança mesmo, eu subo do lado do outro. Fica igual mesmo, eu e cima e embaixo, nível de rima. Não, nada a ver, papai. Tá ligado que você já vai perder. Você vem falar que eu me acho. E de tanto me achar, eu fiz o povo me ver. E agora você vai me entender. Eu sou a nova geração, o próximo incentivo. Você pra mim tá aposentado no caixão. Só tá rimando pra moça pra ele, se ainda tá vivo. Eu tô vivo mesmo. E vou voltar. Semana que vem eu tô aqui. Até porque eu não achei um sujeito homem pra me matar. E até agora eu também não achei, vacilão. Você vai ganhar o teu. Pode rocar ou ao contrário. Eu te mato, se você rocou, eu te amassei no coliseu. Não. Sabe você que é o vacilão. Lá não segue só te digerindo. Eu, você nunca vai me ver rocando. Eu não ronco porque eu nunca tô dormindo. Eu vou te maver. Sabe quem é a tipivisação? Com certeza nunca você vai pular na barra. Eu nunca ronco porque eu nunca tô dormindo. E o que eu tenho de olhar de título na sua cara? Caralho. Você tá nem no manga esse arrombado. Do nada falando. Eu tô sem problema. Eu vou ficar aí em casa. Eu tô meio cansado. Se liga, Prado. Você não passa de arrombado. Problema na vida todo mundo tem. Se eu fosse assim, eu já estaria aposentado. É. Mas você tá aposentado. Você tá voltando agora e tomando couro pro Prado. Acrapado. Você não passa derrotado. Pra mim, você vai voltar como frustrado. Você tá falando que o Prado tá nem no ranking. Tá tranquilo, pai. Porque eu não me perco na base. Fica você com o dinheiro do ranking. Vem em vitime. Onde você não passa a aumentar a primeira fase. Só que você vai tomar um chute na bunda. Falou que eu não passei na primeira fase. Vocês se informaram, essa já é a segunda. Mas fica tranquilo, meu mano. Você sabe que você ganhou o cheque. Foi o cheque de 20 mil. Mas pela sua barriga você gastou tudo em Big Mac. O que você ganhou o que você ganhou o que você ganhou? Você tá no torre agora e você agora tá voltando. Nas antigas eu te assistia. Hoje eu sou o cara que te anda machando. Você é o cara que tá se bolando. Você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tá com tanta fome. Que tá comendo a própria língua. Você tá falando demais. Big Mac e se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, gordão. Tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que é tudo, parece minha tia. Tipo pensando maneiro. Mano, sem pederastia. Vou te botar pra dormir. E tu só dá pra dar minha india. Eu só acordo meio-dia. Mas sua rima é decorada. Você fala de meio-dia. Hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada. Eu pareço satia lá com o bigão. Igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio-dia. A hora que ele vai almoço, meu mano, foi o que ele falou na rima. Então meio-dia. É a hora que o bigão sai em um restaurante da esquina. Então fala de graça, bigão. Tá ligado que eu mando sem gracinha. Explode a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo. Foda! É triste o quentinho, é triste o quentinho. É triste o seu vinha assim. Que te foda, você fala do meu amor. Você só fala quando você paga ele pra mim. Certo mesmo, entendi esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando, tem que comer. Pelo tempo que a gente passava, era fome. Um bagulho esse mesmo, meu mano. Sabe agora qual quer do proceder. Eu acabo contigo, mas não fica triste. Eu vou pagar o Big Mac pra você. Pagar o Big Mac pra mim. Só que desse jeito, essa rima é muito fraca e é ruim. Eu disse que te assistia, Johnny. Eu lembro que ser MC invejoso. Eu prefiro ser o MC Gordão. Do que ser o MC olho gordo. Porra, meu mano. Você sabe que agora eu não me exploro. Se você é gordão, é porque tu é olho gordo. Você sabe, eu falo, faz o meu mano. Você tá até de brincadeira. Sabe que é verdade. Sua coroa colocava cadeado na geladeira. Eu lançava de pau.